Médicos de Belo Horizonte publicaram uma carta aberta nas redes sociais. Olha só, estão preocupados com o aumento da ocupação de leitos exclusivos para pacientes de Covid-19. Então, isso prova que as coisas estão aumentando aí. As pessoas não estão usando máscara, as pessoas estão deixando pra lá, achando que tudo já passou. E não passou, não passou, gente. Não passou. Se médicos estão fazendo uma carta aberta, preocupados com o número de pacientes, a gente não pode brincar. Vamos lá. Poliana está em isolamento em casa. Ela apresentou sintomas da Covid-19 e o exame confirmou o diagnóstico da doença. Começou com uma dor de cabeça muito forte, sabe? De terça pra quarta. E assim, uma dor de cabeça insuportável, porque eu não consegui dormir. E na quarta-feira eu tive febre, muita dor no corpo. E aí começou, né, os sintomas. Cansaço, perda do paladar. O resultado saiu no último dia 16. A administradora conta que no início da pandemia adotou as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Mas admite que de uns tempos pra cá, deu uma diminuída nos cuidados. É, eu confesso que com relação ao início da pandemia, né, eu dei uma relaxada. Não é que eu tava saindo em festas, não, mas comecei a ir em alguns restaurantes. O cuidado da máscara, por exemplo, circulando aqui dentro do prédio mesmo, eu já quase não estava usando, confesso. Poliana é um exemplo de que o relaxamento das medidas de isolamento pode ser perigoso. Esse tipo de atitude já tem causado consequências sérias. Pelo menos é o que diz esta carta do grupo colaborativo dos coordenadores de UTIs de Belo Horizonte. A organização voluntária reúne cerca de 50 profissionais. A ideia da carta que foi discutida antes no grupo, né, de nós todos intensivistas, era realmente alertar a população. Olha, vamos tomar cuidado. Vamos continuar tomando cuidado que Belo Horizonte foi uma cidade que ficou trancada há muito tempo, mas que a população respeitou muito, tanto que tivemos índices muito bons, né, de infecção. A das menores mortalidades do mundo relacionadas à Covid-19 foi Belo Horizonte. Um sistema de saúde que se preparou, a gente conseguiu cuidar dos nossos doentes. E isso foi por causa dessa ajuda da população a todos nós. De acordo com a carta, entre os dias 12 e 18 de novembro, os médicos perceberam um aumento de 20% no número de pacientes com Covid em terapia intensiva. Os profissionais perceberam também uma alta de 23% em relação ao número de pacientes com a doença que fazem uso de ventilação mecânica. É um sinal de alerta, muito importante, porque o relaxamento da população, que é o que mais nos chamou a atenção, as pessoas em bares, sem máscara, sem usar álcool, sem lavar as mãos, não tendo o distanciamento social adequado, talvez tenha sido uma das causas para esse aumento. O médico explica que não estamos vivendo uma segunda onda da doença, mas a pandemia ainda não acabou. Não é segunda onda, é um pico dentro ainda da primeira onda que a gente ainda está vivendo. A terapia intensiva é a linha final do tratamento desses pacientes com Covid-19. Uma porcentagem pequena, graças a Deus, dos pacientes ficam gravemente enfermos com a Covid-19. É uma porcentagem pequena, mas esses doentes são muito graves. Mas, durante uma pandemia com milhões de pessoas doentes, esse número mesmo que pequeno, do ponto de vista absoluto, se torna grande. Poliana está se recuperando sem grandes problemas e garante que daqui para frente vai voltar a seguir à risca as medidas preventivas. Eu ainda tive muita sorte, porque eu não tive os piores sintomas, né? Que é a falta de ar, oxigenação muito baixa. Qual o risco ainda de passar por outras pessoas? Então, assim, redobrar o cuidado com o uso de máscara, álcool em gel e alertar as outras pessoas também, né?